Uma mulher de 25 anos foi presa com 17 tijolos de maconha em Arasatuba. A apreensão foi feita por policiais do TOR durante uma fiscalização na rodovia Marechal Rondon. A suspeita estava em um ônibus de passageiros que saiu de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A gente tem algumas imagens para te mostrar. Todos esses tabletes estavam escondidos dentro da mochila da passageira. Ela disse que pegou a droga em Ponta Porã e a levaria até a cidade de Jaú, no centro-oeste do estado. O entorpecente e a mulher foram levados para a central de flagrantes. A traficante já foi levada para a cadeia feminina de Lavínia. Traficante, na verdade, não é uma mula, como costuma se dizer no linguajar dos criminosos. É a pessoa que recebe para fazer o transporte da droga para os traficantes.